Olá gente, sobre essa chacina do Jacarezinho hoje, favela aqui do Rio de Janeiro. São 25 pessoas mortas, mais o policial civil André Frias. Espero vocês entrarem aqui, eu vou ser muito breve, porque é inacreditável que a gente no dia de hoje tenha que assistir a essas notícias que chegam da favela do Jacarezinho aqui do Rio de Janeiro. A minha equipe passou o dia lá, eu estou chegando de Brasília agora. A notícia que a gente tem é que são 25 pessoas mortas numa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e temos um policial civil André Frias também morto, dois policiais feridos. Eu conheço bastante a favela do Jacarezinho e eu quero aqui dizer, enfim, da tristeza por um lado, mas a indignação por outro. O que leva à ação da Polícia Civil, eu quero dizer que eu tenho muito respeito para a Polícia Civil. Conheço muitos policiais civis, conheço muito bons policiais civis. Essa operação da Polícia Civil, a função dela era para combater aliciamento de menores do tráfico. Vamos lá, aliciamento de menores do tráfico. Essa operação policial, teve um policial morto, 25 pessoas mortas, pessoas feridas dentro de casa, pessoas feridas no trem que passava em frente à favela. Amanhã, quando amanhecer o dia, a favela do Jacarezinho não terá menores aliciados pelo tráfico? A favela do Jacarezinho não terá tráfico? Qual é o resultado? Qual é a eficácia de insistir numa política de segurança que faz com que a polícia mata e morra? Tem um policial morto, policial André Frias, policial civil, dois policiais feridos, pessoas feridas dentro de casa, no trem e 25 pessoas mortas. 25 pessoas mortas. Isso é uma chacina, né? A gente vai esperar os laudos, era importante que a perícia garantisse esses laudos o mais rápido possível para que a gente tenha todas as informações do que ali aconteceu. Agora, a maior apreensão, para quem não é do Rio de Janeiro, a maior apreensão de fuzis, porque o Rio tem uma violência com armamento que raramente você encontra em outra cidade brasileira. A maior apreensão de fuzil, que não é qualquer coisa, feita pela mesma polícia civil do Rio de Janeiro, foi feita sem nenhum tiro no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Investigação de inteligência. A segunda maior apreensão foi feita num condomínio da Barra da Tijuca, a mesma pessoa que matou a Marielle Franco, né, que hoje está presa e vai responder por esse homicídio. São as duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro, todas sem nenhum tiro, com investimento em inteligência, com investigação. Será que para você enfrentar o aliciamento de menores do tráfico, que é importante que a polícia haja sobre esse tema, é uma operação policial que mate 25 pessoas, que tem um policial morto que vai resolver isso? Eu não quero aqui ficar debatendo, e por favor, não vamos cair na armadilha de dizer o seguinte, ah, mas quem morreu, será que era isso, era aquilo? Não é esse o debate. Não é esse o debate. Amanhã terá aliciamento de menores na favela? Terá. Amanhã terá tráfico? Terá. Amanhã o tráfico está comprando mais armas. Qual é a eficácia? O governador do Rio de Janeiro tem que se pronunciar sobre isso. É. Qual é a eficácia? Para que fazer isso? E aí eu quero destacar que a OAB, a Comissão de Direitos Humanos da LER, a deputada Dani Monteiro, sabe, diversos movimentos sociais, a Defensoria Pública, a minha equipe esteve lá o dia inteiro, estão no hospital acompanhando as famílias, tem que acompanhar também a família do policial, evidente, que tem que ser assistida, mas é uma tragédia, é uma insistência numa lógica de matar e morrer que não tem qualquer eficácia. A polícia é uma polícia melhor porque mata muito, ah, mas o policial morreu, então tem que morrer a gente do lado de lá. É barbárie? Para quê? Para quê? Porque se o objetivo da Polícia Civil era não ter menores aliciados pelo tráfico, conseguiu? Isso foi feito? Não, né? Evidente que não. Evidente que não. Então, eu já acompanhei muitas situações no Rio de Janeiro, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que fui durante 10 anos. Acompanhei muitas. Eu sou, enfim, tenho 54 anos. Acompanhei a situação de vigário geral, que não é igual, foi um grupo de extermínio. Acompanhei lá a situação da Candelária. Acompanhei diversas situações. Acompanhei o complexo do alemão, já deputado no primeiro ano como deputado estadual. Foram 19 mortos. Essa é, se eu não me engano, a operação policial com o maior número de pessoas mortas. Isso vai gerar orgulho para o governador? Vai gerar orgulho para a polícia? Tem um policial morto, perdeu a vida, senão se recupera. Qual é a lógica de manter isso? Quer tirar? Eu acho, vamos disputar os jovens do tráfico? Vamos disputar os jovens do tráfico, mas é entrando e matando 25 pessoas? É isso? Ou será que eu não tenho mais nada que a gente possa fazer com uma juventude de favela, a não ser isso? Aliás, eu acho que tirar os jovens do tráfico sequer é papel da polícia. Não é papel da polícia, inclusive, tirar os jovens do tráfico. Tirar os jovens do tráfico deveria ser função, e é isso, uma grande operação da Secretaria de Assistência Social, articulada a Secretaria de Educação, articulada a Secretaria de Saúde, cruzando dados, entrando em contato com a família. Isso tira a jovem do tráfico. O mundo inteiro já mostrou isso. Agora, este tipo de operação, que matou as pessoas, que morreu um policial, nós, pela bancada do PSOL, mais o mandato da Benedita e os mandatos dos deputados estaduais do PSOL, estamos entrando com duas representações para que o governador se pronuncie, para que o Ministério Público se pronuncie e para que essa investigação seja aberta. A gente não pode banalizar. A gente não pode achar que esse tipo de coisa é normal. A gente não pode amanhã ter outra operação, porque daqui a pouco ninguém lembra desse policial, ninguém sabe o nome das 25 pessoas, ninguém liga para essas famílias e a gente vai ter uma outra. A gente não pode achar que é isso normal e que não tem uma outra coisa que possa ser feita. Tem. Enfrentar o tráfico de armas e munições é muito importante. Enfrentar o aliciamento de jovens no tráfico é muito importante. mas que isso seja feito com política pública de Estado. A polícia tem que ser valorizada, sim. Ela tem que ser controlada. Ela tem que ser modernizada. Esse trabalhador da segurança, um deles morreu hoje, ele tem que ser entendido como o trabalhador da segurança. Mas não para fazer isso. Não para fazer isso. Isso não tem o menor sentido. Então fica aqui a minha indignação, a minha manifestação. e nós estamos questionando o governador e o Ministério Público para que tomem as devidas providências e evidentemente a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, presidida pela Dona Monteiro, vai dar assistência a todas, a todas as famílias que nesse momento não bastasse a tragédia da pandemia, não bastasse a tragédia do desemprego, tudo que já acontece com esse país, a gente ainda tem que passar por isso. Enfim, é isso, gente. Desculpa o desabafo, mas é importante. Vou voltar para a sessão do plenário da Câmara aqui.